Olá a você que está no canal do Júlio Massilva e também aí na minha página do Instagram. Ainda sobre o caso da maternidade Carmosina Coutinho, vamos só fazer uma recapitulação geral. Houveram muitos pontos picotados nas redes sociais e a gente vai fazer um panorama geral para você entender o que aconteceu ponto a ponto. Nessa terça-feira, por volta das 19h, houve uma suspensão do fornecimento de energia por conta de um problema em um poste em frente à maternidade. Depois a Equatorial veio a informar que se tratou de uma pipa que estava enroscada na fiação e uma canela lá caiu e acabou fazendo com que houvesse o problema na maternidade. Isso afetou também o gerador da maternidade. A maternidade tem um gerador. E ainda assim, uma parte da maternidade ficou com a energia suspensa durante aproximadamente 30 minutos. Nesse período, enquanto a Equatorial estava fazendo o trabalho de restabelecimento da energia, ou seja, a UTI é equipada com baterias que suportam em torno de 4, 5 horas, sem nenhum problema, sem afetar os bebês que estão na UTI. Ou seja, não houve nenhum prejuízo para pacientes, para gestantes, nada de mais aconteceu. No momento do apagão, nós não tivemos, a gente não tinha ninguém em sala de parque, em cirurgia. E na UTI, nossos equipamentos, incubadoras, os monitores, ventiladores, mecânico, todos eles possuem baterias que suportam horas, durante horas, 4, 5, 6 horas. O que aconteceu que você, inclusive, viu aí nas redes sociais? Um showzinho de um vereador que quer aparecer porque este ano é ano eleitoral. E aí, eu estive acompanhando, do começo ao fim, esse vereador dentro da maternidade. E lá a gente mostrou absurdos que esse vereador fez, expondo pessoas que não autorizaram a sua divulgação, a sua imagem. As pessoas, as mulheres que estavam em um leito ali aguardando, e que estavam, em algum momento até mesmo, amamentando, ele chegou mostrando uma transmissão ao vivo no Instagram. Olha aí, o vereador expondo os pacientes da maternidade Carmosina Coutinho aqui. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é um absurdo. Um absurdo isso aqui. O vereador, um vereador da cidade, expondo os pacientes dentro da própria maternidade. Expondo os direitos das pessoas, da sua privacidade. E a gente vai mostrar aí o depoimento de como ficou. A gente vai mostrar o depoimento de uma pessoa, para você entender a dimensão do que é o absurdo de uma pessoa chegar de supetão, como a gente diz aqui, mostrando sem a permissão da pessoa. Você não sabe como é que está a pessoa, se está vestida, se não está vestida, e a pessoa sendo mostrada ao vivo numa rede social. E lá dentro eu dizia, vereador, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que você está fazendo. Não é a primeira vez que o vereador Daniel Barros comete esse tipo de crime. Ele já fez isso lá na unidade de pronto atendimento de Caxias, ou seja, violando um direito que é individual de cada pessoa. Até porque todos que estão lá estão convalescentes, né? Então, eu acho que cada um merece o respeito, principalmente ele, que é uma pessoa pública. O vereador professor Chiquinho lamentou que o parlamentar tenha tomado tal atitude, em total desconexão com as normas adequadas e desrespeitando as famílias assistidas na unidade. O mesmo fez o vereador Ricardo Rodrigues, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Nós vimos ali a exposição de pessoas que estavam internadas, ninguém sabe por qual motivo tem essas internações, e alguém adentra o estabelecimento. Já existem leis que já foram imputadas em outros estados, no governo federal, da proibição de imagem não autorizada, entendeu? Imagem não autorizada dentro do setor público da saúde, especificamente. Nós não podemos extrapolar a legislação brasileira. E quando se trata de sistema de saúde, nós temos que ter bastante cautela. E aí a gente estava lá para mostrar exatamente isso. Um vereador que cometeu absurdos. Se você quer se promover politicamente, não use a fragilidade de mães que estão ali na sua intimidade e na sua fragilidade. Que foi isso que o vereador fez. Mas eu estava lá mostrando e você viu. Teve bate-boca. Por quê? Porque ele acha que é dono da verdade, sendo que o direito, o mesmo direito que assiste ele, assiste cada um de nós. E nós, como cidadãos, temos o mesmo direito. E na hora lá, tentando emplacar abuso de autoridade, deu voz de prisão. Eu acabei, dei voz de prisão nele também. Mais uma vez. Você está praticando um crime, chamando de mentiroso. Não, você não mentiu aqui não, dizendo que tinha resolvido. Você não falou que tinha resolvido. Quem resolveu o problema foi Equatorial, não foi você não. Isso é um crime de calúnia. Você está securizando na polícia. Ah, muito bem. Você está preso. Você está preso. Preso. Muito bem, muito bem. Eu não sei o que daí, grande polícia. O senhor, oi. Ah, e por que você está falando isso? Eu estou dizendo exato. Você está preso. Eu estou dando voz de prisão. Ah, é? Muito bem. E eu estou dando voz de prisão para você. Por estar mentindo, mais uma vez. Mentira. Você está mentindo, cara. Eu estou mentindo. Está gravado aqui. Você está preso. Está gravado aqui. Você disse que tinha resolvido o problema da energia. Quem resolveu foi Equatorial. É, muito bem. E você está preso. Você está preso também. Você está preso. Eu também posso te dar voz de prisão. Você sabia disso? Eu posso. Por quê? Isso é falta de respeito que esse vereador fez. Ele não exerceu o papel dele de vereador. Ele cometeu abuso de autoridade. E, aliás, a minha equipe, na verdade, eu fui empurrado lá pelo assessor dele. Registrei um boletim de ocorrência. Eu vi aí nas redes sociais as pessoas dizendo Ah, um empurrão. Registrar um boletim de ocorrência por causa do empurrão. Eu não estou exercendo minha profissão para ficar sendo empurrado a cada entrevista que eu estiver fazendo. Ou a cada questionamento que eu estiver fazendo. Se a pessoa estiver cometendo um crime. Que é o caso desse vereador aí. Verdade, verdade. Por que você não aplicou as emendas aí, né? Cadê os 300 mil, hein? Cadê os 300 mil? Lá no corredor, vai. Tinha uma portinha estreita. O Daniel passou. Eu fui passar. O Julio Maí entrou. Me abriu o braço. Ele se tacou na foto. Então, vereador, aprenda a respeitar as pessoas. Aprenda a respeitar. Todo mundo estava percebendo que o fornecimento de energia tinha sido suspenso. Qual era a novidade ali? Não existia novidade a mais. Agora, ele podia verificar. Mas, de uma forma, sem expor as pessoas. No momento em que ele começa a cometer crimes, cabe a nós também mostrar o que ele está fazendo. De errado, diga-se de passagem. Esse mesmo vereador aí, é o que, lá em 2016, era secretário adjunto de saúde. A maternidade Carmosina Coutinho era conhecida como maternidade da morte. O CQC veio aqui. O Brasil inteiro, as mídias, as televisões do Brasil inteiro vieram aqui na época porque morriam pessoas toda semana. Aqui era o lugar que mais morriam crianças. E esse vereador aí, que na época era secretário adjunto de saúde, é corresponsável por essa mortandade de pessoas na época e que até hoje nunca levantou, nunca abriu a boca para explicar nada para as famílias. Bora, vereador! Chegou a hora de você explicar determinadas coisas que você, na época, não quis explicar. Não me merece desse católico, não sei se não morreu a gente lá em casa. Quem foi? Quem foi? Você que jogou? É você que jogou? É você que jogou? Este é o Daniel Pereira Barros, um dos assessores diretos do prefeito. E foi ele quem jogou água nas minhas costas. Perfeito, é isso? Tem uns capanga, então, para jogar água, é isso? Tem uns capanga para jogar água, é isso? É desse jeito. Em Caxias, interior do Maranhão, a realidade é muito mais assustadora do que isso. Em 10 meses, 400 crianças nasceram na cidade. 115 delas morreram. Estamos falando de 115 bebês mortos em menos de um ano dentro de uma maternidade municipal. Os números são assustadores. Uma entre três ou quatro crianças que nascem na maternidade carmosina morrem aqui na cidade de Caxias, Maranhão. Eu não sei se não morreu, a gente está em quatro. Comprimento para mim, hoje, já há mais de um mês, eu podia estar aqui com a minha criancinha. Porém, a responsabilidade deles demoraram muito, muito, esperando, não tinham condições de ter um parto normal. Era minha primeira filha. Nós todo mundo esperando, eu e quem... E não tinha que sair da maternidade de braço vazio. Agora, vamos lá, sobre ainda a maternidade. Só dar aqui as informações, porque quem trabalha com a verdade faz isso, né? Dá as informações para as pessoas. E eu tenho respeito com as pessoas que me seguem. Vamos lá. Nessa terça-feira, houve um problema, conforme a Equatorial informou, na rede elétrica, por conta de uma pipa que enroscou no fio. A gente achava que era um problema até maior na hora lá da fiação, mas o restabelecimento da energia foi feito prontamente, no máximo em 30 minutos. E a rede elétrica, inclusive a Equatorial orientou que as pessoas não fiquem soltando pipas em próxima rede elétrica, porque pode ocasionar isso aí em qualquer lugar da cidade, um apagão a qualquer momento. E só que não houve nenhum problema para os pacientes nem para as gestantes. Na UTI, os ventiladores, também as incubadoras, os monitores, os ventiladores mecânicos, nenhum problema ocorreu na UTI. Não tinha pessoas passando por cirurgias em nenhum momento. Então, toda a situação foi restabelecida e a Prefeitura abriu um procedimento para poder apurar, porque na hora lá, de fato, o gerador era para ter sido acionado automaticamente. Ocorreu, na verdade, um problema técnico no gerador, que a Prefeitura está investigando exatamente. O ponto estava na zona rural de Caxias quando soube do incidente que ocorreu no Carmozina Coutinho, com a falta de energia. Deixar bem claro que todos os equipamentos da UTI têm bateria própria e todos funcionam. Mas, no meu retorno, determinei que, de forma imediata, pudesse ser aberto um PAD, um processo administrativo, para investigar e saber se houve ou não culpado dentro da própria instituição. As nossas medidas serão tomadas e, se houver culpado, serão punidos. Mas, deixando bem claro também, nós vamos investigar a invasão em ambientes limitados à população e aos pacientes. E, se houver também invasão abusiva, também iremos entrar na Justiça buscando o direito que cabe ao município de Caxias. São informações importantes para que a população sempre seja de contato com a gestão pública e mostrar que nós trabalhamos com transparência. Mas, de fato, a maternidade tem, sim, um gerador, certo? Só para explicar às pessoas. No momento lá em que a gente estava e registrando toda a situação, tinham seis bebês na UTI. E as baterias funcionaram perfeitamente. Nenhum problema na UTI da maternidade. Essas são as informações técnicas. A diretora da maternidade, Carmosina Coutinho, também se manifestou. A gente vai ver aí o vídeo sobre a exposição desnecessária dos pacientes dentro da maternidade e que as providências estão sendo tomadas pela própria maternidade para responsabilizar esse vereador aí que agiu como um baderneiro. Não agiu como um cidadão, como uma pessoa, como um parlamentar que honre o seu mandato. E vamos ver o que disse aí a diretora. Acompanhantes e pacientes que se sentiam desexpostos durante a gravação e que não queriam aparecer, que foram expostos em vídeos, nas redes sociais. Mas a gente já está tomando as devidas providências. E chegaram de uma vez, fumando, nem permitiram, falaram, não posso filmar a sua cara. Só chegaram de uma vez e fumaram, sem permissão da gente, e fumando logo. Porque não está nem com o vestido que a gente tinha faltado. Sendo que tudo lá acontece isso. Falta de energia e já chegaram daquela vez, de uma vez. Senão ela está tão nervosa que já queriam sair. É isso, gente. Quem anda com a verdade anda com tudo. Eu costumo dizer isso. E a gente precisa restabelecer a verdade. Nenhuma fake news passará na minha frente sem que seja questionada. É isso, a gente volta aí a qualquer momento com mais informações.